Ó, e neste 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E o Emossu de Três Lagos promoveu aí, promoveu uma manhã toda especial para os doradores. Vamos conferir com Albert Silva. Oi, Israel. Bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Hoje é dia do Doador de Sangue. Nós estamos aqui no Emossu, aqui em Três Lagos. Eu vou conversar agora com a Jaqueline, que é assistente social aqui do Emossu. Hoje tem um evento bem especial aqui, né, Jaque? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tem sim. Hoje a gente está fazendo a comemoração do Dia Nacional do Doador de Sangue, né, que é o maior evento que a gente tem dentro do Emossu Centro. E a gente está muito feliz de poder estar proporcionando esse café da manhã para os doadores. Então, hoje a gente vem a doador pra cá, a gente fez um café da manhã especial, a gente tem entrega de brindes, entrega de camisetas, a gente conseguiu muitas parcerias pra fazer esse evento. Então, a gente pede pra que eles compareçam aqui pra comemorar com a gente. Durante todo o ano, a gente faz muita convocação, a gente liga, pede, chamamos grupos. E hoje a gente só quer que eles venham comemorar com a gente. Como é que a população de Três Lagos tem contribuído com o Emossu aqui em Três Lagos? Sim. No começo do ano, a gente teve uma queda de doações, mas isso é normal devido às festas. E a questão da pandemia que ainda deixou as pessoas receosas. Mas agora, de julho pra cá, as coisas melhoraram, as doações aumentaram e as pessoas ficaram mais conscientes. A gente fica feliz porque agora a gente tem um hospital a mais pra abastecer. Fora os hospitais que a gente já tinha, fora a região do Bolsão que a gente já atende, a gente ainda criou mais um hospital, que é um hospital grande, que a hora que ele estiver em funcionamento total, ele vai demandar de uma quantidade grande de sangue também. Quando a gente fala de doação de sangue, existe um tipo. O tipo é o tipo seu, né? Sim, claro. O tipo, o seu. As pessoas falam muito assim, ah, eu não vou doar porque eu tenho sangue comum, A positivo, O positivo. Esses sangues são os sangues que a gente mais utiliza dentro do Hemocentro, tá? São sangues que têm uma saída muito grande para os hospitais, porque é um tipo mais comum de sangue, onde as pessoas que se acidentam, que necessitam por cirurgia, também têm esse tipo comum. Então, a gente utiliza muito esse tipo. Claro que os negativos são os que a gente mais busca, né? A gente faz convocação, a gente precisa estar pedindo nas redes sociais direto. Por quê? Porque é um sangue que falta muito, ele é raro, né? Então, a gente precisa buscar mais ele, não tanto quanto o O e A positivo, que a gente tem uma quantidade boa de doadores. Obrigado, Jaque. Eu conversei com a Jaqueline, ela que é assistente social aqui do Emoçu, em Traslagoas, e hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado.